Gente, estou aqui na Bada em 20 anos para te dar várias dicas para você organizar e arrumar sua casa no fim do ano. Vamos começar pelas cadeiras? Olha a variedade que você encontra aqui, gente. As banquetas também. Dá para você colocar tanto na área interna quanto na área externa. A variedade é muito grande. Vem e aproveita. Na parte das cozinhas, olha só as fruteiras que você encontra aqui, gente. Tem de inox, tem de cromado, tem também as coloridas. Ah, tem os puffs. A variedade de puff aqui é muito grande. Puff organizador. Dá para você colocar sapato, dá para você organizar o quarto das crianças. Dá para você colocar roupas. Vamos falar dos potes. Não, gente. Aqui você encontra várias prateleiras com diversos potes para você colocar na sua cozinha. Dá para você colocar pote para você armazenar o açúcar, para você colocar o chá, para você colocar o pão. Gente, pote para guardar o pão. Olha que legal. E sabe o que é bacana? São potes decorativos também. A variedade é muito grande. Vamos falar também das garrafas térmicas para você renovar. Precisa renovar você que costuma tomar o café todo dia, gente. Tem que trocar a garrafa térmica. E olha a variedade que você encontra aqui. E os conjuntinhos de pia para a sua cozinha. Olha cada um mais lindo que o outro. Vem e aproveita. Ah, para você também utilizar na sua cozinha, tem as lixeiras de cores variadas. Dá para você colocar tanto na pia. Dá para você colocar também, gente, no banheiro, em qualquer área da sua casa. São muito úteis as lixeiras para organizar e para limpar. Então, gente, a Baden fica aqui na Regente Feijó com a Armando Salles. Então, vem e aproveita. A loja é muito ampla. Baden, 20 anos com você. Vem e aproveita, gente. As novidades que você só confere aqui. Tchau, tchau. E aí